E aqui na Ouro Verde você vai poder ter o seu dormitório de solteiro, de casal, do jeitinho que você está querendo. Dá uma olhadinha nesse aqui, vamos mostrar já, né Jamal? Olha só, pra você ter uma ideia, já vai o armário, os puxadores super modernos, tem do lado de cá também a cabeceira com baú, olha a tranquilidade. Esse aqui é Todeskina, aliás a loja exclusiva Todeskina. Todinha Todeskina, nós somos exclusivos. Quanto custa esse dormitório completo? Do jeito que você tá vendo sem o colchão, 10 pagamentos de 220 reais. Viu que fácil, vai pagando devagarinho, 10 passagens de 220, quando você percebeu, pronto, já pagou. Vamos andando que tem mais opções pra você. Aliás, pode trazer aí a ideia que você quer, eles vão colocar no computador direitinho, vão fazer o projeto sem compromisso pra você. Tem dormitório assim, pra solteiro, né, como eu falei. Tem cozinha, aliás Todeskina, vocês têm até os lançamentos aqui, né? Todos. Essa aqui é o modelo... Esse é o modelo Ártica. Do jeito que ela tá montada, sai por 10 de 159. Olha aí, 10 passelas de 159. Se quiser gabinete pra banheiro aqui na Ouro Verde também, eles vão fazer no capricho, pra que você fique realmente satisfeito. Olha, tem outros dormitórios pro lado de cá também. Pro lado de lá, você vai ver a linha nova da Todeskina. Como eu digo, não se reprima, venha pra cá. Eles só não atendem no domingo. São dois endereços. Rua Pedro Fioretti, 407 em Osático. Qual o telefone, Jamal? 3-6-8-2-9-8-9-9. Ou na Rua Monteiro de Mello, 1-8-5, que fica na Lapa. O telefone lá. 3-8-6-8-4-2-15. Ouro Verde Cozinha. Você vai ficar super feliz.